Monsão acolheu o 3º Encontro Ibérico de Oncologia, um encontro que procurou acompanhar o ritmo de desenvolvimento da oncologia e interrelacionar conhecimentos entre profissionais de saúde. A ideia de organizar um evento desta categoria cá em Monsão é para descentralizar. Há muita informação, há muitos encontros deste tipo, mais para o Porto, centro do país, principalmente na capital, e temos muito pouco para esta zona do país. Sendo que acho que é importante, porque cada vez mais os doentes são ligados à comunidade, temos neste momento unidades de cuidados na continuidade, temos o hospital, temos muitos doentes desta zona com doença oncológica e achámos que era importante trazer alguma informação para as pessoas se irem reativando e percebendo quais são os novos caminhos e quais são os novos tratamentos e os novos cuidados que temos que oferecer aos doentes. Durante dois dias, mais de 25 especialistas debateram sobre a importância da equipa multidisciplinar nas orientações em oncologia. Pretendemos cada vez mais trabalhar em equipa e é isso que os doentes oncológicos mais precisam de nós, é que nós comuniquemos entre nós, nós sabemos trabalhar em conjunto para lhes dar todo o conforto e toda a qualidade de vida que eles merecem e que lhes podemos proporcionar. Então é nestes encontros que nós conseguimos conversar entre nós, alinhar um bocadinho estratégias, perceber qual é o maior interesse da atividade de cada um e como é que podemos potenciar-nos uns aos outros, de maneira a que a doença seja o menor dos problemas que este doente tem que passar. Este encontro foi promovido pelo Centro de Apoio ao Doente Oncológico com sede em Melgaço. Apoio ao Doente Oncológico com sede em Melgaço.